Liga pra R7 aí Alô, DJ R7, como é que você tá? Traz um lança perfume pras mina que bafora Ela vai bafora quando R7 tocar Vai bafora de maracujá Vai bafora, depois vai citar Vai bafora de maracujá O R7 é foda, deixa fiel com ciúme Vai na boca das amantes E joga o lança perfume Alô, DJ R7, como é que você tá? Traz um lança perfume pras mina que bafora Ela já tá bem loucona quando encontrei na viela Porque eu tá que paranga encontrado na favela Ela vai bafora quando R7 tocar Vai bafora de maracujá Vai bafora, depois vai citar Vai bafora de maracujá Diga pro R7 aí Alô, DJ R7 Alô, DJ R7, como é que você tá? Traz um lança perfume pras mina que bafora Ela vai bafora quando R7 tocar Vai bafora de maracujá Vai bafora, depois vai citar Vai bafora de maracujá O R7 é foda, deixa fiel com ciúme Vai na boca das amantes E joga o lança perfume Alô, DJ R7, como é que você tá? Traz um lança perfume pras mina que bafora Ela já tá bem loucona quando encontrei na viela Porque eu tá que paranga encontrado na favela Ela vai bafora quando R7 tocar Vai bafora de maracujá Vai bafora, depois vai citar Vai bafora de maracujá A, 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 a Esse é o Manu de Oliva É o perro do Youtube É nóis